Boa tarde, gente. Como vocês estão? Passando aqui pra dizer que tá tudo bem. Tô aqui dando uma ajeitada nesse cabelo. Ajudar um pouquinho na autoestima da mãe. A Zaya tá dormindo, gente. Tá capotadinha ali, mas já já ela vai acordar pra mamar. Tá na hora. Deixa eu falar pra vocês. Ontem, falei assim, olha, eu vou liberar os vídeos que estão na frente do vídeo do parto pra não ficar esse monte de vídeo aqui. Acumulando. E quando liberarem o vídeo do parto, eu posto o vídeo do parto. E aí eu passei o dia me dedicando pra edição do vídeo. Das primeiras horas da Zaya na maternidade. As visitas, os irmãos conhecendo. Fiz a edição, ficou linda. Mandei pro YouTube. E pasmem. Não foi. Ele não liberou o meu vídeo também. Depois do parto. Gente, é sobre isso. Aqui, comigo, sempre foi assim. Primeiro dá muito errado. Super errado. Erradíssimo. Pra depois dar certo. E eu não esperava. Tá passando por isso. Gente, é o meu trabalho. O YouTube, pra quem acha que não é um trabalho. Um trabalho, se você falta, é descontado. Não é? O seu dia não é descontado. Se você não justifica, o seu dia é descontado. E o YouTube é a mesma coisa. Se você não tá ali gravando vídeo, ele não vai te pagar. Aqueles dias que você não tá gravando, vai ser descontado. E eu tô aqui. Eu tenho uma pessoa agora cuidando disso pra mim. Eu espero que dê certo. Um anjo que apareceu. Pra me ajudar. E eu enviei o vídeo todinho. E ele tá olhando. Ele vai fazer a edição do vídeo pra ver se a gente consegue liberar esse vídeo. Mas o YouTube nem me responde. Tá preguiça. Tá ali na preguiça, moça. Vou pegar a Zaya e mostrar a Zaya pra vocês. Olha lá, preguicinha. Cuidado com a chapinha aí. Tá desligada, mas tá quente. Vamos brincar de boneca? Mas você não tem boneca. Eu tenho a xepa. Como que é? Eu que fiz. Mas a cabeça tá enorme. Aí, faz de conta que ela tá com cera na orelha. E a cabeça ficou inchada. Ela não gostou. Que linda. Tomando banho. Tá calor, mãe. Tá calor. Eu amo tomar banhozinho de baile pra baixo. É. Eu amo. Só um pecinho. Um pecinho, mãe. Falar um pouquinho sobre esse comentário aqui. Eu respondi a pessoa, tá? E vim falar aqui também. Porque não é a primeira, nem a segunda. E nem será a última. Mas eu vou falar. Quando a Ju tinha seus 10, 11 anos. Que eu mostrava ela no canal, né? Mostrava eu arrumando a cama deles. Arrumando a cama dela. E sempre mostrava ela brincando com os irmãos e tudo mais. A Júlia fez 11, 12 anos. E sempre mostrando que eu ia lá. Arrumava o guarda-roupa deles. Fazia tudo em casa, né? Sozinha, sem pedir ajuda. E o Gabriel era o único que me ajudava. E aí, eu recebia muitas mensagens. Tanto no YouTube. Nossa, coloca essa menina pra te ajudar. É de pequena que se aprende. Ela não faz nada. Como assim? Vai crescer preguiçosa. Já tá na hora dela lavar uma louça. Dela dobrar uma coberta. Enfim. Agora, o que é alguém preguiçoso, né? O que é uma menina preguiçosa. Imagina, eu tô nessa situação aqui. Ou em qualquer outra situação. Vai que eu não tivesse parido. Mas, eu tô aqui o tempo todo. Pra lá e pra cá. E tem uma menina com 14 anos de idade. Que só vive dormindo. Que só vive na rua. Nas casas dos outros. Que só vive com amiguinhas por aí. Que só vive com, sabe? O que seria? Como seria chamado? Eu seria chamada de quê? Que aí seriam outros ataques, né? Aí, porque eu tenho uma filha. Que tem uma rotina da escola. Que tem a sua vida com as suas amigas. Que tem dia de passeio. Que tem o que quer. Quer comer alguma coisinha gostosa. Tá aqui. Quer mexer na internet. Tem internet. Quer celular. Tem celular. Quer conversar com as amigas na pracinha. Vai com as amigas na pracinha. Quer... E aí, quando é pra me ajudar. Né? Que Gabriel me ajudava, inclusive. Não pode. É sobrecarregar. Aí, eu achei isso aqui muito forte. Falar que é como se a menina fosse uma escrava. É como se ela ficasse 24 horas me servindo. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho dois braços, duas pernas. Eu tenho saúde. Graças a Deus de exposição. Mesmo com aqui, ó. Cesárea machucada. Eu tô sempre tentando fazer alguma coisa. E agora sim. Quando a Júlia um dia ganhar neném. Eu vou estar aqui por ela. Eu vou ajudar a Júlia no que for preciso. E todos eles. Todos os meus filhos. Minhas noras. Eu tô aqui. E aí, ninguém pode ser por mim. Se faz por mim alguma coisa. É escravo. Sabe? Júlia chegou da escola. Ela foi lá em cima. Colocou uma roupa pra bater pra mim. Porque lá em cima tem escada. Ligou a máquina. Botou a roupa lá dentro. E tá ali. Comeu. E tá ali. Dormindo. Na cama. É porque ela é escrava. Gente, por favor. O que que tá faltando? Tá faltando sabe o que? Ó. Cortar a língua. Vocês não sabem o apego que a Júlia tem com a Pérola. É um apego. Que ela criou. Ela mesma criou. Sabe? Ela faz questão. Mas não cabe eu ficar aqui falando. Sabe? A Júlia chega da escola. Já tava com saudade. A Pérola já sabe a hora que a Júlia chega. E as duas vivem um grude. Sabe? A Júlia faz questão. De tá arrumando cabelo. De tá... Isso é amor de irmã pra irmão. Sabe? E isso incomoda. Isso faz parecer que é sobrecarregar. Que é escravidão. Isso é amor, gente. Não tem como sustentar. Se a Júlia não quisesse fazer o que ela faz com a Pepe. Não teria como sustentar por muito tempo. E vai aumentando cada vez mais o carinho das duas. Sabe? Olha lá. A Pérola acabou de entrar no meu quarto. A Júlia tá dormindo lá. Olha lá. Chamando a Jú. Ela tá peladinha. Chamando a Jú. E é assim. Ela vai lá, vê o que a Jú tá ali e volta a brincar. Sabe? É um apego. Mas não. As pessoas são maldosas. Elas querem ver pra outro lado. Enquanto tem tanta gente preocupada aí com que a Júlia me ajuda em casa. Que a Júlia deixa de me ajudar. Tem um monte de crianças sofrendo com fome, com sede, com frio. Embaixo de sol, tendo que trabalhar, tendo que levar comida pra mãe, tendo que fazer um monte de coisa. Criança sem mãe, sem pai. Criança sendo violentada e assim vai. Então assim, eu não vou deixar de fazer o que eu acho que deve ser feito pelos meus filhos. Da forma que eu acho, por conta de opiniões alheias. E também se eu achar que eu devo falar aqui, eu vou falar também. Porque falam o que quer. Eu também posso vir aqui e falar também o que eu acho. O meu ponto de vista, me defender. Já tá aqui morrendo de fome. Tem uma roupinha aqui no varal. Que a Júlia colocou pra mim. Olha que graça. Ela aprende tudo que eu ensino. Se não aprende, eu ensino de novo. Faço fazer perfeito. A gente tem que fazer as nossas coisas bem feitas. Quando a gente arruma um serviço aí fora. A gente tem que trabalhar. Tem que fazer as coisas pras pessoas com zelo. Com carinho. E é assim que eu ensino. E tá tudo bem. Nada tá passando do controle aqui. Não tem ninguém sendo judiado. Não tem ninguém passando necessidade. Os meus filhos, eu durmo e acordo com a consciência tranquila. Pelos meus filhos, eu estou fazendo além do que eu posso. Sabe, hoje eu me orgulho de saber a vida que eu dou pros meus filhos. Graças a Deus. Até o Gabriel. Sabe, Gabriel tá muito encaminhado. O Gabriel tá fazendo algo que eu não posso falar aqui. Mas que meu coração enche de alegria em saber que Gabriel tá no caminho certo, sabe? E enfim, gente. O que você tá comendo? Ah, faz dar, vida. O que você tá comendo? Ah. O que que é isso? Manda beijo. Eu comecei a gravar, ela fez biquinho. Manda beijo. Ah. 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 Ah.